No Evangelho de hoje, tirado de Lucas, Jesus apresenta o reino de Deus com duas comparações. A primeira comparação, o reino de Deus é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. A segunda comparação, o reino de Deus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. O que chama a atenção nestas duas comparações de Jesus apresentando o reino de Deus? Chama a atenção que tanto a semente de mostarda como o fermento são duas coisas que têm dimensões pequenas. Mas, uma vez tomadas, jogadas no jardim e nas porções de farinha, elas conseguem a semente de mostarda tornar-se uma grande árvore a tal ponto que as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos e o fermento fermentar as três porções de farinha. Jesus quer, portanto, mostrar que a lógica do reino de Deus é do pequeno para o grande. Diferentemente do reino do mundo que aposta na lógica do grande para o pequeno. Com a bênção do reino do céu, amém.